Sextou, 23 de agosto de 2019. Tamo junto, duas em ponto da tarde, hashtag fornei. A gente começa mostrando pra você uma imagem impressionante lá de vinhedo, um racha dentro de um condomínio da cidade. Dá pra acreditar? Já não falta mais lugar, né, pras pessoas fazerem racha. Essa imagem que você tá vendo aí, olha só, impressionante, hein? Esse flagrante aconteceu no final de semana, mas as imagens caíram aí nas redes sociais durante essa semana e mostra ali, ó, o carro quase levanta, inclusive quase atropela a pessoa que tava ali passando na rua ali, tava, parece que coletando lixo, alguma coisa assim, cortando mato. A Polícia Civil abriu um inquérito pra investigar esse caso e procura aí pelas pessoas, né, que estavam fazendo esse racha. Essas imagens foram disponibilizadas pelo próprio condomínio, a Polícia Civil, pra que tente se localizar quem são os bonitons aí que fizeram esse racha. Tem até o áudio. Vamos esperar chegar o áudio de novo pra gente poder ouvir. É impressionante esse barulho. Vamos ver se tá pra ouvir. Perceba que o carro bateu, inclusive, no outro. É falta de noção, no mínimo, isso que tá acontecendo. A polícia segue investigando esse caso. Vamos mudar de cidade em Piracicaba. A reforma do terminal do Piracicamerim já começou. Letícia Alves, boa tarde pra você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. O prazo para a conclusão do trabalho, que começa na próxima terça-feira, é de 12 meses. O investimento é de mais de 5 milhões de reais. O novo terminal vai seguir os padrões do que foi feito no da Vila Sônia e da Pauliceia. Durante esse período de construção, a população vai utilizar o terminal provisório, que tem quase 3 mil metros quadrados. Como a varejão do bairro fica no mesmo terreno, foi feito um planejamento para que ele não fosse afetado. A estrutura também vai contar com uma sala para guarda civil e um bicicletário. Felipe. Obrigado, Letícia, pelas informações. Essa reforma é muito importante, que afinal, o terminal do Piracicamerim tem mais de 30 anos, quase 40 anos de existência. A cidade mudou e precisa ser reformada, assim como os outros terminais também da cidade. Como a Letícia comentou, o da Vila Sônia, que já foi reformado, e o da Pauliceia. Essa reforma também vai chegar ao terminal central, o terminal central que precisa, mais do que nunca, de uma reforma lá em Piracicaba. Gente, eu estou sentindo foto da sua mensagem. Cadê a sua mensagem para o nosso WhatsApp? 19-991-969255. Você pode participar. Estou aqui, pegando o celular, esperando a sua mensagem. Cadê, hein? Não estou vendo. Manda aí. 19-991-969255. Pode também participar pelo nosso Instagram, arroba Band Campinas, e no facebook.com.br Band Campinas, onde a gente também está ao vivo e transmite para você vários programas. Os programas que são feitos aqui direto dos estúdios da Band em Campinas, e também programas especiais, como o Amistoso, todas as quintas, às três e meia da tarde, com o Carlos Giacomelli. Por falar em Carlos Giacomelli, ele está chegando na sequência, trazendo para a gente informações sobre o vôlei e o basquete. Veracruz, infelizmente, não conseguiu e ficou com o vice-campeonato da Liga de Basquete. Carlão, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a você que acompanha ao Informei. Pois é, ontem jogando no Maranhão, a equipe de Sampaio Correia venceu o Veracruz Campinas por 76 a 70 e fechou a série da final em 3 a 0, sagrando-se aí campeão da Liga de Basquete Feminino. O time do técnico Vendramini foi o vice-campeão. Parabéns às meninas que fizeram uma grande campanha. E tem estreia hoje do vôlei, viu? O vôlei Renata enfrenta o Itapetininga pela Copa São Paulo, estreia da temporada, jogando em Sorocaba. Se vencer, já faz a final dessa competição já no fim de semana, depois pensa nos outros campeonatos da temporada. Volto com você, Felipe. Obrigado, Carlão. Falar do futebol rapidamente, o Bragantino e o Curitiba pela Série B do Campeonato Brasileiro ficaram no 1 a 1 e também com esse 1 a 1 não teve mudança nenhuma na tabela, né? Os dois estão ali disputando a liderança, estamos vendo os gols aí na tela da Band, um jogo que justamente mediu forças, né? Entre o primeiro e o segundo lugar. Esse confronto a gente acompanhou na tela da Band agora há pouco no jogo aberto regional. Tem mais detalhes também no Band Cidade a partir das 10 para 7 da noite com o Walter Senna. Aliás, às 10 para 7 da noite também, você vai ter as dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural e a gente vai mostrar uma ação muito legal que está acontecendo no aeroporto de Viracopos, entrega de flores para quem está chegando no terminal. Se você não entender, não precisa se preocupar, liga aqui na Band às 10 para 7 da noite. Está chegando a Cátia Fonseca com o Melhor da Tarde, estou de volta na segunda-feira a partir das duas em ponto, atualizando as notícias para você, veja lá que você vai aprontar. Tchau! Hashtag Informe.